Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os convidados, chamamos-vos assim, desta sessão, para nos exporem as vossas preocupações, os vossos problemas. Um cumprimento também aos colegas e às colegas deputadas. E dizer-vos que o Partido Socialista, em matéria de regadio, em matéria de agricultura, não recebe lições de ninguém. O Partido Socialista, desde a primeira hora, está ao serviço do Alentejo, tem lutado pelo Alentejo, tem lutado pela agricultura. E aquilo que se vê no Alentejo, hoje, felizmente, e relativamente à Alqueva, deve-se sobretudo à iniciativa e à ação do Partido Socialista. É fácil falar neste momento que precisávamos de mais, menos, há muitos agricultores. Havia já, em 2015, em 2011, em 2013, havia já esses agricultores e havia a necessidade de regadio. E foi passando o tempo e concluíram, em 2015 houve quem dissesse que o processo de Alqueva estava concluído. O que quer dizer, nem Cabeça Gorda, nem Moura, nem Trindade, nem a Senhora da Rocha, Portanto, nenhuma destas, nem no Distrito de Évora, Portanto, Viana, do Alentejo, Évora, nenhuma destas prolongamentos de Alqueva estaria concluído com a governação. Porque o PSD, através da sua ministra, que era do CDS, concluiu e deu por concluído o processo de Alqueva. Não é verdade. Quando em 2015 o Partido Socialista tomou conta do governo, havia muitas dívidas de obras em curso e não havia financiamento sequer para acabar aquelas obras que estavam em curso. Essas obras foram concluídas com um esforço grande do governo do Partido Socialista. E quando alguns deputados da nossa região até anunciavam que a Comunidade Europeia tinha chumbado a ampliação do regadio, o ministro, então, ministro do Partido Socialista, conseguiu um reforço, um empréstimo financeiro que custa o Estado para alargar, e fez muito bem, para alargar o regadio. E é isso que está aqui em causa. Nós temos a consciência que o regadio é determinante para garantir uma maior previsibilidade e uma competitividade agrícola. Estamos conscientes da importância da agricultura, se mais não fosse, apesar de querermos esquecer por vezes que estivemos numa situação de pandemia, que mais não fosse, bastava olharmos para a atitude do sector. A forma como o sector respondeu durante esse período, que foi um período em que mais sentimos a importância dos agricultores. E conhecemos e sabemos a importância da água. Também sabemos que não é possível, de um momento para o outro, levar a água a todos os pontos, a todos os terrenos férteis. É uma percentagem mínima, são 120 mil hectares que a senhora ministra de então deu por concluídos, e uma ampliação de mais 50 mil que o governo do Partido Socialista, através do tal plano de regadios, propôs e avançou, não propôs só, arranjou há 300 e tal milhões de euros em obras na ampliação do regadio no Alentejo, na nossa região. Infelizmente, nem todos podem ser, senhora deputada. Temos que ir por fases, temos que ir, mas temos que fazer, não é só falar, porque falar é fácil. Fazer é mais difícil e, sobretudo, quando não temos a perspectiva de irmos realizar, porque temos uma série de anos para fazer agora a oposição, é mais difícil, é mais fácil fazer, portanto, aqui a oposição. E dizer aos seus agricultores, não, se fôssemos nós, estava lá, não estava, porque tiveram a oportunidade de o fazer e não o fizeram. E nós estamos fazendo. Agora, há duas situações, há duas situações que temos que terem atenção. Uma delas é que o regadio do Bloco de Rega, de Cabeça Gorda e Trindade, está incluído naquele grupo de regadios que o Ministério da Agricultura entendeu como importantes contemplar no Plano Nacional de Regadios. E está lá. Agora, todos sabemos o aumento dos custos, a dificuldade financeira em avançar com o projeto todo. Para a oposição, hoje seria tudo feito de um dia para o outro. Não é possível. As coisas têm o seu ritmo. E, eventualmente, há um elemento que funcionou aqui, digo eu, porque nós, deputados, e isso era bom que ficasse aqui, o desafio que a senhora deputada nos levanta são os deputados do Partido Socialista. Nós, aqui, deputados, não temos poder de executivo. Nós aconselhamos, aconselhamos o Governo, fiscalizamos o Governo. Portanto, e nós estamos disponíveis e estaremos sempre, este grupo parlamentar, estará sempre disponível para vos ouvir e para lutar por os vossos interesses, que são os nossos interesses. E, sobretudo, é que sou um deputado da região, defendo os interesses da minha região e estarei disponível para, junto do Governo, fazer sentir a importância de darmos conclusão a essa vossa ambição. E estamos cá para isso, estamos cá para avançar. Mas, dizia eu, a situação dos precários pode ser um dos motivos que levou a não ser o vosso bloco de regra dos prioritários. Pode ser, digo eu, tentaremos saber e vamos avançar nesse sentido pedindo ao Ministério que nos dê informação e há ideia sobre o ponto da situação. Porque nós o que temos conhecimento é que há um projeto e o projeto está concluído. Agora, portanto, também sabemos que há um número significativo de precários que, de uma forma, portanto, diferente, foi buscar a outros blocos de regra a água necessária para avançarem com as suas explorações e com sucesso. Também sabemos que as subidas dos preços da construção nestes últimos anos têm levado a que aquilo que era o valor que estava decidido para promover todo o processo de regra no nosso Alentejo sofreu algumas alterações e, possivelmente, haverá umas opções que foram primeiras e outras que vão em segundo. Estaremos cá para lutar para que a vossa vá em frente. E sabemos que há também uma perspectiva, às vezes, ambientalista de difícil de gerir. Porque os parceiros, quanto à avaliação de impacto ambiental das associações ambientalistas, foi todo negativo relativamente ao bloco de regras, como o devem saber. Mas, alicerçando-se e suportando-se numa decisão ou num PDM da Câmara Municipal de Beja, feito em 2014, que, portanto, cria muitas dificuldades à implementação do bloco de regra. E isso é algo que, possivelmente, o Governo também estará a avaliar. Não vos posso dizer, porque não é essa a nossa missão, qual é o ponto de situação. Sabemos que há uma intenção, e foi uma intenção do Governo lançar o bloco de cabeça gorda e o bloco de trindade, portanto, neste processo, o ritmo a que ele vai acontecer, nenhum de nós aqui tem a capacidade de vos poder dizer. Podemos dizer, e eu garanto-vos isso, é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará ao vosso lado nesta luta, que é importante para os agricultores, é importante para o país na produção alimentar que tanto carecemos e na nossa independência, e é importante para a região que carece e, sobretudo, está ávida deste desenvolvimento que já estamos começando a ver através das experiências de sucesso que já existem na nossa região, através da Alcava. Muito bem.